Eu estava aqui, aí quem que passou aqui? O apresentador, né, que é jornalista, que é o Lucas Galante, né, do jornal Bem Te Viu. Eu tenho um jornal desse, por coincidência, assim, lá nas minhas coisas, eu fui há uma semana desde 2014. Lucas, tudo bem? Tudo bem. Então, Lucas, agora você está nessa nova etapa da sua vida, né, que é ser apresentador, né, e aí o jornal leva o próprio nome do seu jornal. Então, mas quanto tempo você está na área de comunicação, Lucas? Eu já estou há nove anos trabalhando com comunicação, vim de Santos, estudei jornalismo, trabalhei com muita divulgação de empresas, já trabalhei no SBT, na assessoria de empresas da Receita Federal, e só tenho a agradecer pelo convite que você me proporcionou para estar aqui fazendo o Bem Te Viu. Tá, Lucas, você tem um jornal, como que nasceu o Bem Te Viu? Quanto tempo está no mercado já, né? O Bem Te Viu, eu posso dizer hoje que ele saiu, assim, do nada. Veio através de uma parceria minha com outro jornalista daqui de Peruíbe, e ele falou assim, Vamos fazer um jornal impresso lá em Peruíbe? Vamos fazer acontecer isso? Eu falei, ah, vamos, né, mas sair de Santos para vir para a Peruíbe era algo de louco mesmo, porque para montar um jornal impresso não é fácil, você tem que montar todo o conteúdo, mandar para a gráfica, imprimir, distribuir. E a gravação, e não sei o que. É muito trabalho, só que eu comecei a vender anúncios aqui em Peruíbe, fui bem aceito, fui bem recebido, eu nunca tinha vendido nem rifa na escola, nem cueca, nada, nunca vendi nada, só que aqui eu consegui vender anúncios, e assim foi começando o Bem Te Viu, né, de graça, distribuição de graça, só que aí a gente foi evoluindo, né, até chegar onde a gente chegou hoje. Tá, aí, Lucas, você tem o jornal, né, que já está consolidado, tanto fala, o Bem Te Viu, todo mundo na cidade conhece, fora da cidade, nas redes sociais, e assim, hoje você está apresentando o programa, que é o Jornal Bem Te Viu, que leva o nome do seu próprio jornal impresso, e hoje está aqui na TV Mais, eleitoral, agora, que em breve estará em Itanhaém, tá? Tá em breve, mês que vem, mês de julho, será o lançamento dessa, nossa, essa maravilha, tá? Chega na hora certa, você vê na hora do crescimento, na hora que a SATA está dando essa guinada, né, para expandir a TV a cabo, né, aqui na região, assim, como está sendo para você ser apresentador de um jornal? Porque eu acho, eu falo assim, eu acho que foi fácil, porque o jornal leva o nome do próprio jornal, mas como é passar do papel para a mídia? Sim, olha, socorro, não é fácil, porque assim, mídia impressa, querendo ou não, a gente tem que pautar também, tem que escrever, tem que fazer todo um trabalho também da TV, a TV a gente prepara o texto, né, a gente fala, só que assim, fazer o jornal impresso, o trabalho maior, além de mandar o conteúdo para gráfico, imprimir, distribuir, é realmente a questão de não ter nada errado, aqui a gente pode editar, a gente pode cortar, colocar uma animação, e no jornal a responsabilidade era muito grande, o jornal é um registro, para você ter uma ideia, foram mais de 100 mil impressos distribuídos em Peruíbe. Nossa, bastante, né, 100 mil impressos é bastante, né? É muito jornal, e assim, eu fui o mais doido que quis até colocar o jornal impresso à venda, você sabia que o BenTV era cobrado um real até? Sério? E os jornaleiros ganhavam por isso, tinha uma comissão, então o jornal BenTV foi o único jornal que era vendido a um real, porque o conteúdo jornalístico era importante, então agora com esse programa, a gente quer trazer todo o conteúdo do impresso para a TV, de uma forma mais prática, dinâmica, e poder, assim, dar voz à população, o meu intuito como jornalista é sempre dar voz à população, claro que a gente tem as nossas opiniões, né, sobre diversos assuntos, mas o interessante é a população participar do programa, que é essa a ideia. Isso é muito bom, mas você está feliz com essa nova etapa da sua vida? E assim, você chegou numa hora onde a SATE agora investe no mercado assim com tudo, no mercado tanto de telefonia como mercado de internet, né? E estão vindo novos parceiros para a SATE, agora mês de julho terá a inauguração de todo esse aparato que a SATE está trazendo aqui para a nossa cidade, então vai ser bem legal, porque assim, a tendência é a TV e até Praia Grande, né, a curto prazo é, mas por enquanto vai ser Itanhaém a curto prazo, não vai demorar não, até por conta que, né, a pessoa que está fazendo a telefonia aqui de Peruíbe junto com a SATE, ele já faz do Guarujá inteiro, então já vem com uma bagagem, com a experiência bem legal, isso vai somar muito pra nós, mas assim, boa sorte, muito obrigada, sucesso e boas vendas, né? Deixa eu só acrescentar um negócio, com isso que você falou, eu acho que a SATE e a TV local aqui, a TV mais, não só vai crescer em tamanho de audiência, mas muita gente também deve ser carente, né, de ter esse conteúdo que a gente produz aqui e isso vai ser muito bom para toda essa região que vai crescer, então parabéns para você, para toda a equipe aí que está ajudando a gente a fazer. É, a gente tem uma equipe boa hoje, muito bacana o pessoal, a gente tem... Eu acho que a união faz a força. Exatamente, né? E eu acho que eu cheguei na hora certa mesmo. Chegou na hora certa, só que tem um rapaz aqui que ele quer fazer programa policial, eu falei, pelo amor de Deus, né, que é o Coelho, ele quer, aí ele falou que, porque assim, na realidade ele é fotógrafo, né, ele tem a Real Fotos, né, você conhece a Real Fotos? Conheço, conheço. Então, ele tem a Real Fotos que a Renata indicou, né? Aí ele tem a Real Fotos, aí ele tira fotos e tal, só que aí ele quer ser repórter policial, o que é que você acha? Eu tenho que fazer um piloto com ele, né? Ah, olha, ele pode ter tanto um programa policial quanto também ter um quadro. Mas ele é muito louco, né, você não acha que vai, 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 um programa dele vai, meu? Não, ele pode até... Ele vai, 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 não, né, algum por aí, é, teria que ter um, alguma coisa, né, pra ele bater uma... Olha... Ele pode vir com uma arma aqui, né? É, não, mas a arma é proibida, tem que ser legalizada, então não pode, né? Não pode, brinquedo. É, não sei, a gente tem que ver, sei lá, ele vai ter que criar, assim, um... Porque, na realidade, a gente quer fazer umas inovações realmente, porque, assim, a TV Mais, ela é de propriedade minha e do Renato, a gente não tem vínculo com ninguém, tá, pessoal? A gente não tem vínculo com ninguém, é só a gente mesmo e nossos companheiros, nossos parceiros, nossos, as pessoas colaboradores, que é o Leandro e o Coelho, né? O Rodrigo não está mais conosco, mas, assim, a gente tem uma equipe de colaboradores aqui conosco que nos ajuda, os apresentadores, são pessoas que começaram com a gente desde o começo, nós pegamos uma TV, Lucas, fechada, tá? Quando a TV Mais, ela entrou pro ar no dia 2 de setembro, ela estava fechada há uma semana e a gente começou tudo do zero, eu acho que já, eu acho que já cresceu bastante, né? É lógico que televisão não é fácil, como diz o Renato, né? Que eu e ele, ele que somos proprietários, ele está 30, só na Record, 21 anos e 15 de Globo, então, tem experiência pra dar, ele falou, socorro, olha, todo, porque ele estava fazendo o jornal Fala Brasil, né, de manhã, ele falou, a única pessoa que eu não consigo dirigir é você, você é indisciplinada, então, gente, mas com esse indisciplinado, com o meu jeito, eu já estou 10 anos, graças a Deus, tenho meus anunciantes, quando a gente fala que é 10, 10 vezes por dia, é 10 vezes por dia, quando a gente fala é 12 vezes por dia, então, a gente procura manter esse feedback com o cliente e falar a verdade, porque, assim, o diferencial meu, que eu estou 10 anos no ar, é isso, então, eu falo assim, que na vida, no comércio, tanto de, não só na parte de mídia, mas na parte de qualquer comércio, qualquer empresa que você tenha, eu acho que a credibilidade e você falar pro seu cliente, é isso, a qualidade que eu tenho é essa, o que eu tenho é isso pra te oferecer, então, aqui não tem lero-lero não, aqui vocês podem ter certeza, que é uma baiana retada, que vai lá e cumpre o que fala com relação aos nossos clientes, por isso que a farmácia está 10 anos comigo, são vários, né, a Comerí também já está um bom tempo, e com isso aí a gente vai levando a nossa TV+, né, TV+, canal 12, Sato e TV a cabo, não é de internet, a internet é uma alternativa que nós temos, que é o Facebook, logo, logo estará ao vivo, os apresentadores que falaram, olha, eu tô, você tem coragem de fazer ao vivo, Lucas? Tenho, tenho, dá pra fazer. Então, assim, é, porque assim, ao vivo você sabe que não é fácil, né, mas como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, quem sabe faz ao vivo, tem que fazer improviso, porque não é fácil você fazer uma televisão ao vivo, então, a gente tá terminando essa reestruturação, que está passando a TV+, nesses dois meses, né, que eu falo assim, os caminhos são tortuosos, então, você não pode passar a pedra, desvia e siga seu caminho, que você chega onde você quer chegar, e eu sou muito determinada no que eu quero, no que eu faço, nos meus companheiros, não foi fácil, mas eu falo assim, meu, pra quem vem do sertão, na década de 80, onde apareceu a AIDS, onde o nordestino era, a xenofobia era o plato-alvo, nossa, é nordestino, então, eu me casei com um médico do Hospital das Clínicas, porque eu era técnica de raio-x, então, pra mim, essas outras coisinhas que vem é fichinha, então, pra mim, eu falo assim, eu só tenho que ter o Deus na minha vida, meus companheiros, respeitá-los, estar junto, e pra um crescimento, assim, sirva de lição, tá? Porque eu estou escrevendo o livro A Saga da Mulher Nordestina. Olha só que legal. É, A Saga da Mulher Nordestina. Então, por que eu estou escrevendo o livro, Lucas? Porque, assim, é contando toda essa trajetória, que a gente, às vezes, acha pedras no caminho, às vezes, você leva tombos na sua vida, mas não, não pode desistir do foco. Sim. Eu sou uma pessoa com foco, determinação e fé, tá bom? Tem que ter persistência, né? Persistência. Uma coisa eu posso falar, quando eu estou na rua, vendendo propaganda, falando com as pessoas, quando a gente fala socorro Mendonça, a credibilidade vai lá em cima, e não é difícil vender propaganda quando a gente fala que ela é responsável da TV, isso eu posso falar com palavras... Porque, assim, Lucas, o que é que a gente fala? Não fazer rolo com ninguém. Vai passar 10 vezes? É igual, você vendeu o comercial 10 vezes. E passa até mais, viu, Lucas? Sim. Passa até mais. Porque, assim, a gente sempre dá um app para o cliente, dá um feedback, a gente fala, ó, vamos fazer um comercialzinho, não vai pagar nada por isso. Então, eu faço isso. Você quer que ele tenha retorno, né? Porque, assim, quanto mais o cliente tem retorno no seu jornal, na televisão, qual o melhor? Quanto mais ele ter retorno, que é bom para mim, que ele vai ficar mais tempo, e é bom para você. Exato. Que é o caso... Se ajudei a vender mais. Exatamente. Se ajudou ele a vender mais. Por isso que a gente procura... Eu falo para os meninos, quando for venderem, fala a verdade. É 10 vezes por dia? É 10 vezes por dia. É 12 vezes por dia? É 12 vezes por dia. Que é o caso do comercial, que dá muito mais vezes. Mas a gente tem essa lealdade. Eu acho que é obrigação você ser leal com o seu cliente, você ser fiel, você ter essa fidelidade. Mas, assim, muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo, né? Que é o nosso caçula aqui da TV. Obrigado. Sucesso, né? Quando eu te chamei, eu tinha certeza... Obrigado. ...que você ia fazer o seu melhor aqui na TV. Sim. E a TV está numa nova era, novos tempos e com certeza com a ajuda dos nossos apresentadores, a gente e o nosso parceiro, nosso companheiro de trabalho, que é o Leandro Coelho, nós chegaremos lá. E agora, aí fala assim que é real fotos. Toda vez que grava comigo, não tira uma foto, você acredita? Pô, não tira uma foto. Aí, poxa, tira umas fotos para mostrar, fazer propaganda, você concorda? Eu concordo. Então, aí fica ele aí com a Renata, aí fala assim, ah, vou gravar. Poxa, mas, né? Tem que ter uma foto no final. Tira umas fotos, põe lá assim, ó, socorro. Pô, aqui é a Real Fotos que tirou, não é não? É verdade. É isso aí, pessoal. Mas a Real Fotos, se você quiser casamento, aniversário, diz que até velório, ele fotografa, né? Então, se você quiser aquela foto de qualidade, você que tá grávida, gestante, pode ver aí o... Tem até um vídeo, né? Vamos terminar o nosso programa com o vídeo aí da Real Fotos. E muito obrigada a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.